Música Sou eu, Dr. Paulo, biólogo especialista na montagem e na elaboração de criatórios comerciais, criador de animais há mais de 20 anos, principalmente voltado a animais de criação. Se você não é inscrito no nosso canal, deixa o like, compartilha esse vídeo a levar conteúdo de qualidade para o máximo de pessoas possíveis. Hoje a gente vai bater um papo sobre os segredos de como ter um criatório comercial. Falar um pouquinho sobre isso, porque já que todo mundo tem um interesse na criação comercial, em criar animais, vamos esclarecer algumas coisas, vamos tirar novamente algumas dúvidas e vamos passar realmente o que é necessário, quais são os segredos para ser um criador comercial. Então isso a gente comenta há muito tempo, a gente que é criadora, totalizando acho que 28 anos, desde ser um criador de um animalzinho de estimação que eu ganhei do meu pai, até virar um criador comercial, a gente ter lojas e viver da criação. Então a gente tem um pouquinho de conhecimento e a gente tem muitos criadores antigos, com mais de 15, 20 anos, que também estão passando essas informações para as pessoas. Nós temos criadores extremamente comprometidos em passar as informações, em falar sobre esse mercado, em explicar um pouco sobre essa oportunidade de negócio. Mas eu acho que ainda falta a gente, como criadores, que está tentando fazer um movimento para explicar que a criação comercial não é simplesmente uma atividade econômica para se ganhar dinheiro, e sim é uma responsabilidade, porque você está trabalhando com seres vivos, e a gente tem toda uma responsabilidade com os animais, principalmente com o meio ambiente, e principalmente com as pessoas que estão adquirindo animais da gente, como criadores comerciais, porque eles vão ter um animal de estimação, e eles geralmente buscam animais que são extremamente saudáveis, são alegres, que realmente vão fazer com que a pessoa se sente muito bem comprando e adquirindo esse animal. Hoje em dia a legislação, a fiscalização principalmente, não a legislação, porque a legislação já existe, fala sobre esse tema de criação comercial, que está na Constituição brasileira há muito tempo. A gente tem algumas regulamentações, a gente tem algumas instruções normativas, alguns órgãos, mudanças nessa parte burocrática, mas sempre houve a legislação para a criação de animais em cativeiro. É permitido você ter, é permitido você montar um criatório comercial, mas você precisa seguir certos parâmetros, principalmente o parâmetro de responsabilidade, porque é uma atividade econômica, é uma atividade comercial, custos muito grandes, e a gente tem uma série de obrigações, como a gente tem deveres, a gente tem direitos, mas a gente tem que ter consciência dessa situação aí. A atividade de criação tem duas funções. Uma é uma função recreativa, porque a gente gosta, a maioria dos criadores comerciais, a maioria das que vai partir para essa área de viver da criação, precisa gostar muito de animais, porque para a gente, além de ser um negócio, é uma atividade recreativa, prazerosa, porque a gente gosta dos animais, gosta de estar cuidando, gosta de ver nascer, gosta de tratar, gosta de cuidar, entender, aprender, interagir com os animais que a gente tem no nosso criatório. Eu acho que todo criador que realmente pensa nessa atividade, a primeira coisa, ele precisa gostar, estar envolvido com eles, porque você vai dedicar boa parte do seu tempo, boa parte da sua disponibilidade nessa atividade. Não é uma atividade simples que você monta, coloca alguns funcionários para criar e esse negócio, por si só, vai dar certo. Não. É um negócio que realmente precisa de muita dedicação e, principalmente, eu acho que precisa de muito aprendizado, porque a criação não é uma coisa simples. Os animais, eles não se comportam da mesma forma em cada criatório, eles não se comportam da mesma forma em cada região, eles não se comportam como a gente imagina. A criação não é uma coisa uniforme, o animal não vai te dar sempre as mesmas quantidades de filhotes, os animais não vão nascer sempre todos iguaizinhos, com as mesmas características. Você tem que ter esse cuidado. A atividade da criação, o segredo, é paciência, é dedicação, é muito estudo, é muita pesquisa, é muita viagem, é trocar informações com outros criadores, é visitar criadores, participar de eventos, é se dedicar a essa atividade. No meio do caminho, você vai passar por altos e baixos, você vai ter uma série de situações que você pode ter sucesso dependendo de todos esses fatores. Muitas vezes você vai começar criando uma espécie, daqui a pouco você muda para outra, daqui a pouco você aumenta o criatório, daí você diminui no outro ano. E isso é uma questão que a criação tem essas peculiaridades. Porque se a gente for conversar com todos os criadores hoje, criadores comerciais que estão pré-estabelecidos, que trabalham com as espécies que eles trabalham, eles já tiveram muitas mudanças, já pensaram em desistir, já mudaram às vezes muitas espécies, no meio do caminho trocaram as espécies, reformularam, mudaram estrutura, infraestrutura, mudaram o jeito de trato, o jeito de manejo. Não é da mesma forma que se tratava 10, 15, 20 anos atrás. A tecnologia muda, as coisas mudam, e a gente precisa estar sempre atualizado, o mercado muda. Mas como eu sempre falo aqui no nosso canal, e para todos os criadores, qualquer tipo de animal é lucrativo. Se você se dedicar e você criar estratégias, e você entender o mercado, você vai conseguir viver criando animais. Claro, alguns dão mais trabalho, alguns dão menos renda, mas a grande maioria dos criadores não pensam em lucro. Para eles é o prazer da vida deles, é o hobby, eles querem estar envolvidos. A lucratividade, ela por si só, se você se dedica bem, se você trabalha da forma correta, e você segue a legislação, você vai ter. Uns mais, outros menos, uns não se preocupam com o lucro, querem que apenas consiga pagar as contas, e que ele continue tendo esse prazer, dessa atividade. Eu conheço vários criadores que não ganham nada, tomam até prejuízo, mas não desistem, continuam. Isso é uma característica normal. A criação de animais é uma atividade extremamente econômica para o país, que gera fundos, gera renda, movimenta muita coisa. E no Brasil não é diferente. O Brasil é um dos países maiores que a gente tem, em termos de continente, nós temos a maior quantidade de criadores de algumas espécies no mundo. A movimentação é gigantesca, são bilhões de reais que são movimentados todos os anos, na criação, desde fábricas, rações, gaiolas, os próprios animais, os eventos. É uma magnitude gigantesca. Os órgãos ambientais, agora, se tocaram que isso, muito dessas comercializações, principalmente dos animais, não gerava nenhum tipo de imposto, não tinha um controle. Se a gente perguntar para os órgãos ambientais, eles não têm a estimativa da quantidade de matrizes que nós temos de determinadas espécies no Brasil. Então, hoje, a gente tem essa capacidade de poder divulgar as informações, você poder vender um animal, por exemplo, eu que estou aqui no estado do Mato Grosso, eu vendo animais para o Brasil todo, para fora do Brasil, por causa da facilidade das pessoas te encontrarem, de você ter o acesso, você conversar, você trocar informações, você poder visitar, você tem os transportes aéreos que facilitam muito isso. Mas isso só é possível porque a gente é comercial. Um criador amador, um criador que não tem documentação, dificilmente vai conseguir fazer esses trâmites todos. Muita gente que engana, muita gente que faz as coisas erradas, só pensando no lucro. Então, a gente tem que entender que o segredo é a paciência, dedicação, fazer as coisas corretas, estar realmente de acordo com o que a legislação do seu município, do seu estado, legislação federal, pede. Não cometer erros, porque a questão dos animais não é só você ter a licença para você poder ter essa atividade, você tem que ter uma licença para poder comercializar, você tem que seguir as regras do bem-estar, você tem que seguir as regras da parte sanitária, você tem que fazer exames, você tem que ter um controle muito grande hoje sobre os seus animais, o que entra, principalmente para você não estar adquirindo dentro do seu criatório doenças que podem acabar dizimando e até mesmo fazendo com que a gente tenha que sacrificar alguns animais ou até mesmo fechar uma atividade econômica por falta de conhecimento. O segredo é entender. E muita gente acaba entrando em várias atividades, em vários tipos de negócio, apenas por impulso. Daqui a pouco o negócio não dá certo, o que você vai fazer com os animais? Aí você adquire animais doentes, aí você quer bancar uma de esperto e quer vender os seus animais doentes para os outros, quer repassar animal que não reproduz, descarte. E a gente está cheio dentro desse mercado da criação. A pessoa que está querendo entrar nessa atividade não é uma maravilha, não é uma coisa muito limpa. A gente tem excelentes criadores, excelentes criatórios comerciais, excelentes pessoas indôneas, mas nós temos muita gente que se aproveita das pessoas, que realmente pratica a ilegalidade, que pratica o tráfico, que faz maus tratos, que não está preocupado com os animais, está preocupado somente em passar a perna e ganhar dinheiro com essa atividade. É um negócio realmente que a gente pode viver, pode ganhar dinheiro, é um negócio extremamente financeiramente, é um negócio rentável? Sim, com certeza é. Então a gente tem que entender que a criação, como qualquer atividade, tem as pessoas boas, as pessoas ruins, tem o lado bom e tem o lado ruim. Então o segredo é, se você pretende entrar realmente nesse negócio, é uma orientação correta de pessoas idôneas, que realmente são pessoas sérias, que é muito importante você seguir criadouros e criatórios e pessoas na área da criação que realmente têm know-how, que realmente são pessoas conhecidas, que realmente te passam segurança e que realmente te falam a verdade. Falam tudo o que você precisa entender, falam das normas legais. Se um criador não fala que você precisa estar legalizado, que você precisa estar atento à legislação, aos órgãos ambientais, aos cuidados, ao bem-estar do animal, ao tamanho de gaiolas, à limpeza. Se a pessoa não fala isso para você, possivelmente ela está te vendendo gato por lebre, como a gente chama. Então você precisa procurar essas informações. Como é uma atividade econômica que precisa passar por licenciamento ambiental? Precisa você ter responsáveis técnicos formados para poder ter essa atividade econômica? Você tem que buscar as informações com as pessoas corretas. Para mim ter sucesso na criação, para mim conseguir legalizar o meu próprio criatório, eu demorei alguns anos, eu tive que ir atrás, eu tive que estudar, eu tive que impulsar, eu tive que montar os processos, porque muita gente não sabia como fazer. Então as pessoas, às vezes, elas também têm uma dificuldade muito grande. A maioria dos técnicos, tem muitos técnicos novos e às vezes não entendem, às vezes eles travam alguns projetos por também não ter pessoal suficiente. Então esse é um processo meio que burocrático. E a gente que convive com isso todos os dias, a gente sabe, a gente entende o criador, a gente entende aquela questão, a frustração, de querer logo, da ansiedade. Aí a gente tem a época de reprodução, todo mundo quer reproduzir, está com os animais prontos e às vezes a licença não sai, o negócio está demorado, o órgão ambiental para uns é mais rápido, para outros eles são mais lentos. Então a gente às vezes encaminha no mesmo estado, junto nas mesmas datas, um sai rápido, o outro demora mais e é assim que funciona. O segredo, gente, é confiar, planejar, aquilo que a gente sempre fala que o planejamento de um criatório é tudo, entender o que a legislação fala sobre os recintos, sobre as instalações. Você tem que sempre pensar no criatório comercial, não é a quantidade mínima de animais que você vai ter, você quer iniciar, e sim a infraestrutura adequada para fornecer para essa quantidade as melhores condições possíveis. E eu acho que tem muita gente que quer virar criador e não sabe nem o que é necessário para ter uma criação comercial. Não sabe nem que precisa de legalização, que você não pode montar um criatório em qualquer lugar, que você tem que ter um responsável técnico, que você tem que pagar imposto, que você vai ter que pagar todos os meses o salário para uma pessoa apenas assinar a responsabilidade técnica do seu criatório, que você tem que cuidar dos filhotes, que você tem que... não vai ter muito tempo para viajar, você não vai ter muitas férias, você precisa dar o bem-estar, você não pode ficar sem limpar uma gaiola, você não pode ficar sem dar alimento, sem água, você vai entender que o mercado muda. Hoje todo mundo quer uma espécie, daqui a uns dias não quer mais. Vários criadores reclamando que investiram um monte em algumas espécies e hoje não está mais vendendo essas espécies. Por isso, você não pode transferir a responsabilidade para outros. Por exemplo, qual animal que está sendo vendido hoje? Qual animal que você me indica? Pô, eu não vou te indicar nenhum animal porque o mercado é sazonal, ele muda. Qual mercado está no momento mais aquecido é de tal espécie. Eu não vou falar, pessoal, investe nessa espécie. Por que se o mercado daqui a pouco muda? Algumas espécies, você pode até falar, não, vai nessa, que essa não vai mudar. São anos que a gente já está no mercado e sempre esse mercado, sempre essa espécie foi muito importante, ela é muito procurada. Então, isso é passar a informação correta. Então, as informações aqui no nosso canal podem acontecer e você está assistindo um vídeo nosso de três, quatro anos atrás que a legislação mudou e naquele seu estado foi publicada uma nova instrução normativa. Antes era proibida, agora é permitido. Antes aquele animal era um exótico e agora ele está como doméstico. Ou ele era um doméstico e ele passou a ser um exótico. Ah, mas eu criava ânimo. Você vai ter que se adequar. Hoje é dessa forma que a gente tem. O Brasil é um dos países mais burocráticos em relação à criação comercial. Porque no Brasil a gente não pode criar leão, não pode criar tigre, não pode criar determinados animais. e a gente vê toda hora na internet a gente postando com o tigre, com o leão em casa como animal de estimação. porque em alguns países é permitido. Mas na nossa legislação, no Brasil, atualmente não é. Então, atualmente, algumas espécies necessitam do licenciamento. Você não pode criar qualquer espécie, você não pode criar em qualquer lugar, você precisa ter as licenças, você precisa ter as autorizações, você precisa entender, você precisa marcar, anilhar, você precisa fazer exame, você precisa fazer quarentena, você precisa entregar laudos, você precisa entregar pareceres, você precisa entregar relatórios, você tem que ter um responsável técnico. Então, tudo isso, hoje, no Brasil, é necessário. E se você que quer ter um criatório, você tem que entender. Não tem mágica, não é assim. Ah, eu tenho um quarto na minha casa, eu tenho uma varanda, eu tenho não sei o quê, eu vou comprar umas gaiolas, vou comprar uns animais, uns casais, e vou botar, criar lá. Ah, porque eu quero aprender e aí eu vou começar a vender aqueles animais para ganhar um dinheirinho com isso. Isso é proibido, é crime ambiental. Você ter o animal como animal de estimação é uma coisa, explorar esse animal comercialmente sem autorização é outra. Eu vejo muita gente falando, ah, mas como é que cachorro e gato podem? Não pode. Cachorro e gato, você tem que ter um gatil autorizado para reprodução e venda. Você quer vender cachorro, você tem que ter um canil autorizado, licenciado, para vender o cachorro. Você não pode montar na sua casa, eu vou montar lá uns quatro, cinco canil, vou comprar uns cachorrinhos lá, vou botar, reproduzir e vou vender os filhotes. Se bater, você vai responder um processo, pagar a multa, perder os animais. E isso é que acontece com os nossos animais da mesma forma. Ah, animal doméstico não perde. Perde, nós temos vários casos aí, o cara é criador de canário belga, perdeu os animais, criador de perder os animais, levou multa. Então não existe, tá gente, essa história. O segredo é entender que é uma atividade que é permitida, se você quer criar animais para venda de filhotes, você precisa se adequar à legislação estadual e à legislação federal que está em vigor no momento. O problema é esse. Qual é a legislação, qual é a instrução normativa que está em momento do meu estado? Qual está valendo? E aí nós temos gente falando de instrução normativa de 2007, de 2003, que já não existe mais, que já foi revogada. Eu posso mostrar aqui uma lista de mais de 40 instruções normativas que já foram revogadas. O estado, ele não pode proibir, tipo assim, ah, o meu estado proibiu, mas por que ele proibiu? Você não está escrito na legislação estadual que é proibido, que não vai ser permitido pelo estado mais criação de comercial? Não vale. Se está escrito apenas que está suspenso, está apenas suspenso. Não é proibido. Mas está suspenso por quê? Ah, está suspenso porque a gente precisa um estudo X ou precisa criar uma lista tal. Ok. Você vai aguardar a lista tal e se essa lista tal não sair, você entra na justiça e vai demorar quantos séculos para que essa lista seja publicada? Ah, eu não tenho pessoal, os visitados tu não tem pessoal, então tu não pode proibir. Por que que estavam liberando? Por que que liberou o criatório e agora não se permite por falta de uma lista? Foi assim de uma hora para a noite? Não pode. Então tudo isso tem jeito. Muita gente fica preocupada, mas gente, criação comercial, além de você fazer o processo legal, você tem a parte jurídica que você pode entrar com ações, mandados de seguranças para você poder ter o juiz liberar. Nós temos vários criatórios do Brasil comercial que foram liberados a partir de liminares, porque o órgão ambiental ficou enrolando e aí você precisa entrar na justiça. Então são coisas que a gente, o segredo é paciência, conhecimento, orientação e mentoria correta, contratar a pessoa correta, realmente que te dá um suporte, lembrar que você precisa ter paciência, que você pode não ter as coisas rapidamente, né? E você tem que entender que você tem que seguir essas regras. E se a pessoa vem, às vezes a pessoa pergunta pra mim, ah, eu quero montar um criatório comercial, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Você tem que fazer um empréstimo, você tem que fazer um financiamento, você tem que conseguir o dinheiro pra poder fazer esse processo. Tem que se planejar, fazer um consórcio, fazer um planejamento, umas compras programadas, pagar parcelado. Se você quer ter realmente essa atividade, é dessa forma que a gente consegue. Vai ter que se endividar? Vai, mas se você fizer tudo certo, em pouco tempo você paga todas essas dívidas, né? Lei não se discute, ela tem que ser cumprida. A gente pode questionar ela, a gente pode não ser a favor da lei. Então, é o segredo, tá, gente? E se você quer aprender as coisas da forma correta, nós temos o nosso e-book O Segredo de Lucrar Criando Aves, que explica o passo a passo de como você deve começar, da dica de algumas espécies economicamente viáveis. Nós temos o nosso curso completo, que é o curso de especialização na criação em cativeiro, com mais de 22 módulos, com mais de 200 horas, com certificado válido em todo o território nacional, ter aulas ao vivo, você vai tirar todas as suas dúvidas, vai aprender do zero até as vendas. E se você quer ter uma orientação técnica, se você quer ter uma consultoria, se você quer fazer o licenciamento ambiental, quer montar o seu criatório da forma correta, a nossa empresa, Criador Pro Licenciamentos, também faz esse processo do zero até você ter o seu criatório comercial, né? A gente tem o melhor valor do mercado, os melhores valores para todo o serviço, e além de um pacote de suporte fantástico para o criador que está iniciando. Porque não adianta só você montar o criatório e ter a legalização, você vai precisar de um suporte para venda, para marketing, para aprendizado, e a gente sempre busca com o nosso pacote de licenciamento fornecer tudo o que você precisa para ter um criatório de sucesso. Clica aí nos links, compartilha, divulga. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo no nosso canal Criador Pro e nas nossas redes sociais, trazendo o melhor conteúdo do Brasil referente a assuntos técnicos e assuntos sobre legalização. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.